A CIDADE ARCO-ÍRIS Nossa, isso é espetacular! Não seria incrível se todos na Cidade Arco-Íris pudessem ver a vista daqui de cima? Sim, e isso me lembrou uma coisa. Eu estou preparando uma surpresa especial pra todos da Cidade Arco-Íris. Você preparou um biscoito fichipof gigante! Ah, obrigado, Vera! Mas se eu comesse o biscoito fichipof gigante sozinho, eu bateria o recorde mundial. Mas aí não sobraria o bastante pro resto da cidade. Então, acho que você não levou isso em consideração, Vera. Na verdade, eu estou fazendo algo muito melhor que isso. Está ali na frente! Que coisa incrível, Vera! Eu adorei! O que é isso? É o meu incrivelmente fabuloso flutubarco! Ah, entendi! É um barco que flutua! Sim, bem no alto do céu. Estou construindo ele pra todo mundo ver o reino arco-íris do jeito que nós vemos. Igual quando voamos com você, Felpudo! Eu só preciso finalizar mais alguns detalhezinhos. Você quer ajuda? Não precisa. Deixa comigo. Ah, que ótimo! Eu também tenho que terminar uma coisa. Olá, biscoitos fichipof! Ah, que delícia! Não precisa. Deixa comigo. Ai, ai! Não precisa. Deixa comigo. Ah! Não precisa. Deixa comigo. Deixa comigo. Não precisa. Deixa comigo. Não precisa. Deixa comigo. Deixa comigo. Obrigada, Felpudo! E pra finalizar... 101 maneiras de comer um biscoito feche-puff. É um recorde mundial? Arrasei! E aí? O que acham? Bom, eu acho que eu poderia ter comido 102, mas... Por que não? Eu vou tentar comer 102. Já volto! Tá bem. Mas não demore muito. Estamos prontos pra decolar. Oi, Vera! Oi, Mila! Oi, Rocky! Esse é seu flutubarco? Podemos andar nele? Podemos! É claro! Vocês vão ser nossos primeiríssimos passageiros.